Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 Minutinhos da Gente, um videocast dedicado a agentes de todo o Brasil. Em todos os episódios, nós temos falado sobre o papel essencial que os agentes têm na comunidade onde trabalham, seja ao ajudar na universalização do acesso e promoção da saúde, ao prevenir e controlar doenças no território ou mesmo ao orientar a população por meio do cuidado e da educação. Para habilitar os profissionais e qualificar ainda mais o trabalho realizado por eles, o Ministério da Saúde promove o programa Mais Saúde com a Gente, cujo objetivo é oferecer cursos técnicos que preparem agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias para as novas atribuições das categorias e para os desafios que se apresentam no trabalho em saúde nas comunidades. E para falar sobre esse programa e como se preparar para ele, nós vamos falar hoje com Sandra Silva, agente de Vigilância Ambiental em Saúde do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental Sul e Luiz Carlos Vieira, coordenador de área da Educação Técnica em Saúde, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso videocast. Obrigada. E Luiz, para começar, a gente queria saber, a gente fala sobre o programa Mais Saúde com a Gente, como ele é um programa de formação, mas também ele é muito mais do que isso, né? É, o Mais Saúde com a Gente, além de fazer o processo de formação técnica dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate à endemia, ele também é uma estratégia que visa elevar a escolaridade dessas categorias profissionais, que passam de ser nível médio para ser nível técnico. Então, acho que isso é uma das grandes conquistas que a gente teve nos últimos tempos na formação em saúde, principalmente quando a gente fala na formação que incide sobre a atenção básica, a atenção primária em saúde e a vigilância em saúde. E Sandra, como é que é a sua história com esse programa? Como é que foi a sua participação no Mais Saúde com a Gente? O curso vai de ensinar a adentrar o imóvel a conhecimento técnico. Então, a gente faz trabalho integrado com as UBSs, com os agentes de endemias, a gente faz visitação juntas e lá a gente vê o trabalho do ACS, como é os cuidados da parte assistencial e a parte ambiental. E isso é interessante para a população, quando a gente caminha juntos, quando a atenção primária caminha junto. E isso é interessante para a população, que a gente consegue trazer uma assistência melhor para a população. E Luiz, foram 181 mil agentes formados em 2023 e a expectativa é de que mais de 300 mil estejam formados até 2026. Como é que a população se beneficia disso na prática? Então, a formação em saúde, ela oferece ferramentas para o cuidado, né? Então, quanto mais bem formados são os nossos trabalhadores de saúde do SUS, melhor a população vai ser acolhida, melhores vão ser as práticas de promoção, prevenção e reabilitação da saúde que esses trabalhadores vão poder ofertar para essa população. Para essa nova turma, nós estamos preparando uma revisão total dos conteúdos da primeira turma, além de disciplinas novas também, que incluem temas que passam por equidade de gênero e sexualidade, equidade de raça e etnia, saúde mental e saúde bucal. Então, a gente também vai ofertar uma formação em nível de especialização que vai servir como também para formar preceptores para o sistema único de saúde, né? Para além do programa Mais Saúde com a gente, a gente poder ter trabalhadores qualificados nessa posição de educadores dentro do SUS também, na busca de buscar uma cultura que faça do SUS uma escola, uma cultura que tenha o SUS como uma escola. Então, os próprios trabalhadores de saúde formando as próximas gerações de trabalhadores de saúde. Eu acho que o interessante também desse programa é que ele vai se atualizando conforme a sociedade também vai mudando, né? Então, assuntos que agora são relevantes também entram nessa programação. É isso que a gente tentou fazer para essa segunda turma. Então, a gente revisitou muitas das coisas. Muitas das coisas seguem lá como já estavam, mas muitas a gente também mudou, né? Porque também percebeu que os cenários que a gente está atuando hoje não são os mesmos de ontem, né? E que a gente precisa ter sempre essa renovação. Eu acho que isso, inclusive, é uma função da própria educação. E, Sandra, dessas novidades que o Luiz citou, qual que você acha, qual que você considera que é mais valiosa, assim, para o trabalho do agente? Nós, agentes de saúde, nós estamos em contato direto com o morador, né? Então, nós conseguimos presenciar, ter noções do que pode estar acontecendo diferente. E ele está repassando para a UBS, para a equipe, né? Multiprofissional de saúde assistencial. E isso é bem interessante. Pós-pandemia, a gente sofreu um pouco para ter essa... Adentrar o imóvel, sabe? Porque as pessoas ficaram com medo, a gente não podia entrar e o medo de adoecer. E a gente viu muita diferença na população pós-pandemia. E essa saúde mental, assim, veio muito bem a calhar. Eu poderia citar várias outras, mas a saúde mental foi uma das coisas, assim, que até alegrou, assim, um pouco o coração. Porque a gente vê a diferença da população. Porque a gente acompanha da criança, adolescência, a juventude, acompanha os idosos. Então, a gente tem essa percepção familiar. Então, a gente consegue ver, porque a gente está na rotina da família, né? E a gente vê casas de acumuladores, a gente vê as situações de abandono, a gente vê pessoas que tinham lares e, de repente, já estão em situação de vulnerabilidade. Então, é interessante a gente ter essa noção. Até porque, muitas vezes, né? Nem a própria família daquela pessoa consegue identificar. Mas o agente consegue, né? Pode conseguir identificar. Nós temos um olhar clínico. Nós conseguimos ter esse olhar clínico. E, agora, aliado à capacitação, é tudo que precisava. E, Luiz, como o programa de formação apresenta para os agentes a relevância do SUS, né? Eu acredito que a maioria dos agentes, por estarem em campo há algum tempo, já entendem muito bem a relevância do SUS. Eu acho que o que o curso traz é mostrar, ampliar a capacidade de atuação desses agentes, mostrando que pode ser ainda mais relevante a gente ter esse sistema, que é o maior sistema de saúde pública do planeta, né? Com esses trabalhadores, que são trabalhadores eminentemente do território. E, com certeza, isso amplia, por exemplo, a capacidade do SUS de ser universal, né? O acesso ao SUS fica ampliado. Também aumenta a integralidade do sistema, né? Um sistema que consegue acolher mais diferentes questões de saúde, né? Porque, também, os agentes conseguem perceber essas condições, esses determinantes de saúde dentro do território, que, muitas vezes, são naturalizados para a população, né? Os agentes conseguem ter essa visão crítica e trazer isso para dentro do serviço de saúde, fazendo esse acolhimento. E, aí, a prevenção, a promoção e a reabilitação da nossa população. E, Sandra, há mais de 30 anos, o Brasil investe em uma política nacional, né? Que incorpora agentes comunitários de saúde às equipes de saúde multiprofissionais. E como essa é parte de uma tradição tão longa de cuidado com a população? Eu gosto muito desse trabalho. Eu acho ele bem interessante. Não é à toa que eu já estou aqui há anos. É o que eu sei fazer, é o que eu sei melhor fazer. E traz conhecimento, né? A gente leva conhecimento. A população ganha muito com isso, porque a gente estuda o local onde a gente trabalha. Muita gente pensa, ah, está passando todo dia na minha casa, toda semana. Mas, ali, a gente estudou, está passando conhecimento, inovação, né? Porque a equipe está pronta, está preparada. A gente está estudando para levar o melhor para a população, essa inovação. E, Luiz, qual a importância das parcerias do Ministério da Saúde no Mais Saúde com a gente? Ah, elas são fundamentais. Porque a gente tem, hoje, temos parcerias com o Conasemes e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, para essa nova turma, a gente também está firmando parcerias com as escolas de saúde do SUS. Então, principalmente para a formação dos preceptores, né? A nossa ideia é que o curso fique ainda com uma qualidade melhor e com mais robustez nos conteúdos. E, Sandra, agora é o seu momento de dar uma dica aí para a gente que está nos acompanhando agora, né? Que sugestões você daria para quem está se preparando para ingressar na profissão, seja como agente comunitário de saúde, seja como agente de combate às endemias. Eu aconselho que façam, façam mesmo as inscrições, façam o curso. É bem interessante, traz um crescimento profissional para a gente bem amplo, porque lá trata várias situações, né? A gente passa vários cenários, são várias etapas que a gente vem. Estou bem curiosa para saber como é que vai ficar essa nova modelagem agora. Mas eu convido a todos os agentes de saúde, tanto agentes de endemias, tanto agentes comunitários de saúde, que façam o curso. E vamos lá nos capacitar mais uma vez. Luiz, Sandra, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso videocast. Hoje foi um prazer. Foi um prazer, obrigado. Você foi meu, obrigada. E nossos 10 minutinhos estão acabando, mas ainda dá tempo de alguns últimos recados. Então, anote aí. E ainda dá tempo de fazer sua inscrição no programa Mais Saúde com a Gente. São 180 mil vagas para os cursos técnicos em agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. As inscrições vão até 24 de junho, exclusivamente no endereço eletrônico que você encontra aí na sua tela. Boa sorte! E é isso, pessoal. Nossos 10 minutinhos acabaram. E para continuar se informando, acesse o site do Ministério da Saúde ou os canais do Ministério no YouTube, Instagram e Facebook. E não deixe de ouvir o Papo Saúde disponível no Spotify e no site da EBC. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se encontra no próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto